A gente já vai de imediato para falar com o Rodrigo Pena e também com a Railene Santos, eles que estão ao vivo com a gente, produção já pode colocar os dois para conversar com a gente, para trazer as informações dessa conquista importante. O grupo Otávio Lard conquistou pela primeira vez o selo GPTW na categoria agronegócio, se tornando uma das dez melhores empresas agro para se trabalhar no Brasil. Já fomos conhecidos por duas vezes como as melhores do Centro-Oeste e agora estamos entre as dez melhores empresas do Brasil. Vamos conversar com o Rodrigo primeiro, ele que é o diretor do Grupo Lard, e a gente pode até bater uma bola entre os dois aí agora. Rodrigo, como você vê essa conquista do Grupo Lard? Antes já tinham ganhado duas vezes como no Centro-Oeste, as empresas melhores para se trabalhar no Centro-Oeste, agora está entre as dez melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Como você vê essa conquista do Grupo Lard? Bom dia. Ô Jota, bom dia, bom dia a você, bom dia aos ouvintes aí da Vale TV. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. E a gente recebe isso aí com muita alegria, muito entusiasmo, né? Esse reconhecimento pelo GPTW aí da grupulagem entre as dez melhores do agro no Brasil. Foi a primeira vez que a gente está entre as dez, vamos ver, feita a sétima. E é um prêmio que a gente divide e compartilha aí com todos os nossos colaboradores que transformam esse ambiente de trabalho no grupulagem em um ambiente tão especial de pessoas engajadas, felizes, motivadas, que fazem tudo isso, a gente entregar aí um desempenho, uma performance cada vez melhor e com uma empresa que melhora a cada dia mais. Agora eu vou falar com a Railene Santos, ela que é gerente do desenvolvimento humano da empresa, do grupo. Railene, como que você que trabalha diretamente com os colaboradores, como que você pode analisar essa conquista e de que forma que vocês chegaram, primeiro, entre os dez no Centro-Oeste e agora entre os dez no Brasil? A melhor empresa é o grupulagem entre os dez, é uma conquista enorme, né? Tudo bom, Jota? Então, boa tarde para todo mundo. É uma conquista muito importante e que vem sendo construída, na verdade, ao longo dos nossos 70 anos de história. Nós trabalhamos com foco em gestão de pessoas, com práticas direcionadas às equipes, às lideranças, há muitos anos. Então, essa conquista, ela não veio do nada, é uma construção mesmo, junto com todos que compõem o grupo Otávio Laje, que vem, na verdade, de um trabalho feito pelo doutor Otávio, continuado pelo Ricardo Fontoura e agora, com o Rodrigo Pena à frente, trazendo tantos valores importantes, assim como sempre foi. Então, a gente tem uma equipe que se dedica a essas práticas. Então, são mais de 100 práticas que nós temos hoje, voltadas à área de gestão de pessoas. Então, é uma conquista muito importante, porque o colaborador que responde às questões de forma opcional, ele não é obrigado a responder, e também de forma confidencial. A gente não sabe quem respondeu o quê, e a gente não tem esse interesse. O interesse é ter respostas realmente sinceras, para que contribuam para a gente melhorar cada vez mais. É, eu gostaria que você citasse para a gente, Raylene, quais são as empresas que fazem parte do Grupo Laje, e aproximadamente, quantas pessoas são colaboradoras do Grupo Laje hoje? Hoje, nós temos em torno de 700 colaboradores, que não ficam centralizados só em Goianésia. A gente também tem outras atividades, desde Tocantins até aqui. Então, hoje a gente trabalha com a Vera Cruz Agropecuária, que constitui a área de grãos, a área de pecuária também, com outras atividades juntas. Nós temos a OL Látex, que concentra a atividade seringueira, a Palmeiras Empreendimentos, que é uma atividade na área de loteamentos, e as Rádios Vera Cruz. E nessa premiação específica, nós trabalhamos com Vera Cruz e OL, por se tratar de uma premiação voltada para o agronegócio. Agora, Rodrigo Pena, gostaria que você falasse, relembrasse, desde o início do Grupo Laje, 70 anos, seu avô, doutor Otávio Laje, estivesse vivo, estaria super orguloso de vocês. Seu pai também, o Ricardo Siqueira, estivesse aqui com nós, com certeza estaria comemorando junto com vocês. Conta a história para a gente do Grupo Laje, até chegar a esse patamar, Rodrigo. Ô, Jota, com certeza, sim. É um valor muito forte no Grupo, né? Desde o início, lá com o meu avô Otávio, em 49, quando ele começou para o Grupo Laje, que ele veio para a Goianésia, depois de formar a Engenharia Civil, na Escola Protéctrica, em São Paulo. E sempre um valor muito grande que teve no Grupo foi a importância das pessoas. A gente, o doutor Otávio falava uma frase, com muita frequência, que o nosso maior patrimônio nas empresas nossas são as pessoas. Elas que fazem a diferença, elas que fazem a gente ter uma performance, um resultado, um ambiente diferenciado, que leva a empresa a estar sempre crescendo, progredindo. As máquinas, todo mundo tem acesso, pode comprar, e elas são iguais para todos. Mas as pessoas é que fazem a diferença. Então, a gente tem isso como valor. O patrimônio da empresa, que são as pessoas, e a gente trabalha elas através de qualificação, de treinamento, através de respeito, confiança, um ambiente colaborativo, em que todos se apoiam para aquele objetivo maior que eram os objetivos da empresa. Então, muita responsabilidade também, simplicidade. Então, esse é assim que começou o grupo, lá em 49, o doutor Otávio. Começou na pecuária, depois no café, depois foi para a parte de sementes, de trãos, depois a parte de investimento no setor super energético, através da cidade de Machado. Depois a gente passou a investir em seringueira, na parte imobiliária. Então, são 70 anos completados do ano passado, Jorge, a nossa história. E uma história com muito aprendizado, com erros, com vitórias, com derrotas. E sempre tentando aprender, e sempre tentando melhorar, e trabalhando junto com os nossos colaboradores, que ajudam e são parte dessa história concluída aí do grupo lá. Qual que é o maior legado que o seu avô deixou, e também seu pai, para vocês continuarem trabalhando nessa empresa, no grupo lá, Gil Rodrigo? Ô, Jota, os nossos valores, assim, que fazem parte de forma bem enraizada no grupo, né, que o doutor Otávio deixou e o Ricardo, é a simplicidade nas relações, o respeito com as pessoas, a transparência, a ética, né, a gente também trabalha sempre bastante responsabilidade, tanto com uma parte ambiental, como com a sociedade, que a gente, né, com o Enés e as outras comunidades que estão nas fazendas, nos negócios do grupo. E, assim, trabalho, outro legado importante aí do grupo, né, é a disposição do trabalho, e a crença que o trabalho transforma, que o trabalho traz riqueza, traz desenvolvimento, e muito amor e paixão, viu, Jota? A gente gosta do que a gente faz, os nossos colaboradores também são assim, são os gerentes, a liderança nossa toda, e hoje o grupo LARG, a gente está na diretoria, e tem aí um superintendente, que é o Rodrigo Mendes, que tem feito um trabalho muito bom no grupo, e com os nossos três gerentes hoje, que é a Railente, que está aqui conosco, o Leonardo, que cuida a parte de pecuária, do grupo, e o Alexandre Mementel, que cuida a parte de Sibiguel e Agrímpico. E toda a liderança que está a parte deles aí, tem um comprometimento, e um carinho muito grande com o grupo, e nos ajudam aí o tempo inteiro a construir essa história do LARG aí, que a gente tem o maior orgulho de fazer parte. E a gente queria muito, viu, Jota, agradecer, com certeza, o Otávio LARG e o Ricardo Contoura, estão lá de cima, olhando aí, orgulhosos do que esses colaboradores, desse grupo, têm conquistado. Agora, Raílene, a gente sabe que você é uma das líderes, como o Rodrigo falou agora, você é gerente de desenvolvimento humano do grupo LARG, a gente sabe que você tem um tato todo especial para tratar com os colaboradores. Como que é o dia a dia do grupo LARG, dos colaboradores, para que as pessoas trabalhem satisfeitos, rendem, e a empresa acaba ganhando esse título, Raílene. Nós perdemos o contato com a Raílene, estava normal, né? Acho que a Raílene deve ter virado alguma coisa aqui, perdendo o contato. Mas, Rodrigo, eu trouxe essa pergunta para você, o que é que faz a diferença aí, para esses colaboradores trabalharem tanto, e também trabalhar em harmonia, Rodrigo? Ô, Jota, assim, algumas coisas importantes para isso, né? É você ter um ambiente em qual a gente incentiva sempre a liderança a escutar nossos colaboradores, estarmos próximos deles, né? Ter um reconhecimento aí das suas realizações, das suas conquistas. Cuidado, né? O cuidado aí do RH, da segurança do trabalho, da medicina do trabalho da empresa, dos nossos colaboradores. O apoio, né? A ele, né? E participação, né? Estar junto aí, participando do dia a dia deles, das suas conquistas, celebrando aí as conquistas e estar trabalhando junto, conjunto, uma equipe colaborativa, entendendo as diferenças de cada um aqui e buscando um alinhamento junto aí com os objetivos da empresa sempre, acima de tudo, para, apesar de toda a competitividade, dos desafios que nós podemos superar no dia a dia, né? para estar no mercado, para concorrer no mercado. A gente fazer isso de forma unida e coletiva, com bastante engajamento de todos. e é aquilo que eu falei, eles que fazem a diferença, a gente está sempre na direção, dando apoio, mas é os colaboradores nossos, os 700 colaboradores do grupo, que fazem a diferença na nossa empresa, no nosso negócio. Agora eu vou tentar ver, restabelecer o sinal com a Railene. Está ouvindo a gente, Railene? Está beleza agora? Tudo bem, Railene? Beleza, voltou. Pode concluir, Railene. Então, na verdade, o que o Rodrigo falou é o princípio que a gente tem de trabalho, que é o respeito da saúde. Eu acho que o mais interessante é que a gente trabalhar no mercado de idosos, e as pessoas querem, na verdade, transparência, se precisar, se terem ouvidas, e ser ouvido, não é receber sim para tudo, é ter respeito mesmo, porque nem sempre a gente consegue fazer todos os processos que as pessoas querem, mas pelo menos o retorno eles precisam ter. E a gente tem um pacote que é voltado para eles, é voltado para o que eles pedem, para que realmente faça sentido para eles, e não para nós, às vezes, como gerente, como diretor. A gente tem que ouvir eles no ambiente de trabalho, saber o que eles precisam para serem mais felizes no trabalho. E a gente corre atrás. e o Rodrigo aí chega com um monte de progresso, né, Rodrigo? E a diretoria dá muita autonomia para a gente, para a nossa equipe, para as lideranças, então a gente é muito feliz de trabalhar aqui. E eu sempre falo que aqui a gente não só sonha, porque é a língua. Então eu sou um exemplo de colaboradora que responda aos questionários, e que também traga exemplos, e é de faz com aquilo que a gente faz, e muita felicidade está onde a gente está. É, agora é evidentemente que se não tivesse a pandemia, nós tivéssemos, nós íamos ter uma grande festa, uma grande confraternização. Quando é que vai ser a entrega do certificado, do prêmio, e de que forma será feita essa entrega à Raileira? Devido à pandemia, a gente não vai ter um evento esse ano, então, na segunda-feira foi anunciado e essa semana a gente tem uma série de eventos online. O Rodrigo Pena vai participar na sexta-feira de um webinar falando um pouquinho sobre a nossa conquista junto com outros que hoje das empresas foram visitadas. Então, de qualquer maneira, a gente tenta levar para o colaborador esse orgulho, esse reconhecimento. Então, a gente está nas redes sociais, a gente é levado para eles para se decidir de uma forma diferente, mas não menos que a gente. Está certo. Obrigado, Raileira. Parabéns. Eu te agradeço. Rodrigo, obrigado por participar com a gente. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Jota. Um abraço ao ouvinte da Vale TV, a você, Jota, que já foi também um participou da história do Grupo Bagem, trabalhou na RVC por vários anos. Então, agradecimento a você também que fez parte da nossa história e nos ajudou a construir essa história em o Grupo Bagem. E, mais uma vez, agradecer aos nossos colaboradores todos por participar e engajamento desse projeto do Grupo Bagem da nossa empresa e que a gente continue fazendo essa empresa uma empresa cada vez melhor junto com todos vocês. Um grande abraço. Abraço, Raileira. Abraço, muito obrigada. Parabéns. Está aí, conversamos com a Railene Rios e também com o Rodrigo Pena.